No teu jogo eu descobri No teu jogo eu entrei Não desanimei Pois senti apaixonado por você Era assim meu dilema, meus problemas Enfrentei ao seu lado do amor Quando você por mim disse Estava apaixonada, eternamente ficaria comigo Era assim meu amor Se tinha por ela Saíamos aprontar por aí Quando são cenas de novela Na condução Nas cenas de novela Ela era Da minha vida Estamos de cabelo branco Unido até o fim Na poltrona da sala Amor sem fim Estão chegando um para o outro E seu amor Que nos dá entre eu e ela O amor é sempre assim Estranho Estranho quando se pensa em algo estranho Estranho quando se pensa em algo estranho Só por ela e ela Por mim apaixonado Somos um para o outro Meu amor Reciprocidades Meu amor Nosso amor é igual Tantos amores que tem na cidade Reciprocidades Reciprocidades